Olá pessoal, acabamos de chegar aqui no ginásio de esportes escola Filomena Medeiros em União dos Palmares onde está acontecendo a ação social da Cufa Central Única das Favelas que vieram hoje a União dos Palmares beneficiar 79 famílias carentes em nossa cidade e vamos acompanhar comigo agora no portal BR-104 Mano Gil, esse é o momento de todos dar as mãos e ajudar as pessoas que mais precisam Com certeza, é uma ação solidária onde a gente está fazendo essa parceria com a Cufa Central Única das Favelas trazendo esse kit de cesta básica que é uma das ações voltadas para os dias das mães que a gente não conseguiu executar por causa que a Cufa estava fazendo muitas ações dentro de Maceió Então a gente deixou para fazer por último aqui a União dos Palmares para que a gente fizesse um trabalho mais detalhado e dar a cesta básica a quem realmente precisa São 79 famílias recebendo a cesta básica hoje? 79 famílias recebendo a cesta básica, mães escolhidas a dedo a quem realmente precisa das periferias de União dos Palmares como Vaquejada, Montirão, Santa Fé, Conjunto Padre Donald, conhecido como Morro das Cobra algumas mães do alto do cruzeiro, ali da vagem, dos terrenos e também algumas mães que passam necessidade, aquelas que catam, reciclável para sustentar a família e a gente está trazendo mais uma ação da Cufa aqui para a União dos Palmares Dona Maria José é uma das beneficiadas nessa ação da Cufa Central Única das Favelas Dona Maria José, vem numa boa hora essa ajuda? Vem numa boa hora, numa boa hora Eu trabalho na reciclagem, eu soube dar notícia à Dorinha uma vizinha nossa avisou que tinha essa cesta básica para a gente pegar que a trufa mandou para a gente Aí no caso todos nós estamos precisando tem muita gente passando necessidade, entendeu? Tem muita gente passando necessidade Tem vezes que eu saio na rua pedindo ajuda também para ajudar outras pessoas que estão precisando mais do que eu, que eu preciso, entendeu? Dão um quilo de feijão, um pacote de arroz, entendeu? Eu ajudo, eu ajudo também, porque eu trabalho na rua e eu ganho as coisas também, graças a Deus E vem numa boa hora, que nem a minha carne, nem óleo tinha Primeiro lugar Deus, a base de Deus vocês, só tendo a agradecer vocês da trufa O Willemis é coordenador geral da Cufa, Maceió, né Willemis? E você que já vem de Maceió, Maceió que já, a Cufa já foi em dois bairros em Maceió beneficiar famílias que realmente precisam É satisfatório poder fazer ações sociais, poder ajudar as pessoas mais carentes Eu como representante do Estado e coordenador geral daqui de União me sinto muito feliz em estar na quarta ação ajudando as mães mais carentes daqui do nosso município Isso é importante nesse momento de pandemia que famílias estão aí desempregadas tem as catadoras de reciclagem que estão na dificuldade também, né Willem? É importante te ajudar Verdade, verdade A gente tem que ajudar as mães mais carentes essas mães que trabalham com reciclagem desamparada por alguns órgãos o pessoal que devia estar ajudando a gente aqui da Cufa de União é uma ação social, voluntária, precisando de apoio quem puder ajudar o próximo, ter empatia com o próximo siga nosso Instagram, Cufa União, do Mano Gil, do Willemis que estamos aqui para abraçar a causa e não deixar ninguém desamparado Lembrando que a Cufa é uma entidade não governamental que trabalha com as pessoas nas favelas mais carentes as pessoas necessitadas mesmo então é satisfatório demais levar a alimentação para todas as mães a gente não vai resolver a situação mas vamos acalentar um pouco a necessidade de cada uma delas Quem quiser conhecer melhor a Cufa, deve fazer o que? Quem quiser conhecer melhor a Cufa temos nosso site aí a Cufa Central, Cufa Brasil, Cufa Lagoas Cufa União dos Palmares nos sigam lá, nos visitem vejam as ações que estamos fazendo em todos os estados e não podia deixar de presentear o meu município ajudando, fazendo uma grande ação como essa é a quarta e ainda vem mais mas a Cufa é uma entidade séria que trabalha voluntariamente para ajudar e levar a alimentação para quem mais precisa Muito bem, você viu comigo essa ação social da Cufa Central Única das Favelas aqui em União dos Palmares beneficiaram 79 famílias que estão recebendo cestas básicas com imagens de Rayane Rodrigues Alexandre Tenório para o portal BR-104 E aí Obrigado.